Música 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 Fico realmente emocionado com esta surpresa não sabia absolutamente que fico também feliz e surpreendido que algumas palavras que eu escrevia há muitos anos foram produzidas no papel de hoje no programa Maestro Carlos um fundo musical para tornar este ano o melhor ano em nossa vida nós desejamos Shana Tova não um ano feliz desejamos Shana Tova humano bom se for bom será feliz ouça como fazer o Shana Tova humano bom e faça as pazes antes de sexta-feira próxima procure um velho amigo nos próximos dias antes de confia confia escrava uma carta de amor para marido para esposa para um filho não importa todo mundo tem alguém uma carta de amor para que a Shana seja Tova incentive um jovem diga uma palavra amiga dê carinho a uma pessoa idosa perdoe um inimigo peça desculpas deixe de lado a inveja seja tolerante estenda a mão agradeça seja amável seja doce sorria um pouco sorria mais um pouco combata o mal desperta da apatia apoie uma causa justa tenha paciência reze por alguém aprecie a beleza do mundo viva revele seu amor revele seu amor ainda mais uma vez e tenha uma Shana Tova e se for assim vai ser uma Shana Sameach e uma Shana Feliz também Aplausos Obrigado. Obrigado.